Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, as manifestações de junho estão completando agora um ano. Você falou agora há pouco na questão da violência policial e tal. Bom, nós temos hoje aqui as denúncias que são feitas de abuso por parte das polícias, nas corregedorias, tem o tribunal militar, tem a justiça militar. Professor Sandro, funciona a justiça militar? Nós temos muitas condenações daqueles que abusaram? Olha, em tese, esse sempre foi o marketing da justiça militar, que até haveria um índice de condenação alto, e aqui em Santa Catarina tem a questão específica que o grau de recurso da justiça militar vai para o Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Justiça Civil. Mas, para mim, assim como a questão da militarização, você ter tribunais específicos para funcionários específicos continua sendo um grande absurdo, de uma grande negação do princípio da igualdade. Médicos não são julgados por médicos, advogados não são julgados por advogados, militares não devem ser julgados por militares, a não ser em situação de guerra. A grande questão aí que o nosso Vitor falava acerca da desmilitarização da polícia é justamente porque a militarização significa a polícia vista como força auxiliar do Exército. Então, quando você tem isso, você tem uma polícia que, em última análise, é força de reserva para se engajar, no caso de guerra, num exército que vai lidar com inimigos e não com população. Embora aqui em Santa Catarina essa doutrina seja bem mais amenizada e nós tenhamos até um, parece um grau aí de aprendizado social da polícia militar, mas quando você parte para contextos grandes como o Rio e São Paulo, de fato, lá a militarização tem caráter típico do Exército. Bom, pessoal, antes do encerramento aqui, o seguinte, eu só queria avançar numa questão. O movimento, as manifestações de rua, elas serviram para despertar, de certa forma, na população, um sentimento de maior fiscalização, de conscientização, né, do uso do dinheiro público, ou não? Não sei, Renata, eu acho que talvez para a parcela da população que tenha se engajado em pautas políticas e que tenha refletido a respeito do que fizeram nas manifestações de junho, talvez sim, né? Houve sim, embora com refluxo, né, uma redução do número de manifestações populares, principalmente aqui em Florianópolis, a gente sentiu, né, nós que trabalhamos com os movimentos sociais, uma consolidação de determinadas pautas e união de determinadas frentes políticas, sindicais, de diversos movimentos, na tentativa de continuar fazendo esse debate, não só de fiscalização, mas de implementação de políticas urbanas, políticas de transporte, moradia, melhoria de condições da própria população. Eu acho que a gente consegue nesse espaço e conseguiu reafirmar um processo histórico que a gente já vinha construindo e, né, tentando consolidar aí a unidade de alguns grupos que têm pautas convergentes. Eles podem divergir em algumas situações, mas que têm, né, concepções de mundo, concepções políticas e com uma leitura de cidade no qual essas pessoas querem continuar lutando. Então, a gente tem esse, né, inclusive, né, uma frente que está sendo construída contra a criminalização dos movimentos sociais, uma união hoje em dia, né, hoje que está acontecendo em Florianópolis, de todas essas frentes de esquerda que lutam por essa quantidade de irregularidades e, principalmente, da criminalização dos sindicalistas, dos estudantes, dos movimentos sociais de luta por moradia. Enfim, a gente tem um processo aí em curso. Vai de Amarildo a Passe Livre. Vai. E também não é só uma questão de, tipo, fiscalizar o que já existe ou fazer as coisas andarem direito de acordo com a legalidade. Já diria o Carlinhos Marques, o direito é um reconhecimento oficial do fato. O que boa parte das pessoas querem não é o que está dado. A gente vê o crescimento aí dos votos brancos, dos nulos. Existe, mesmo que essa insatisfação seja completamente difusa, mesmo que os movimentos sociais dividam nas pautas, mesmo que não exista uma organização política em nível nacional que consiga pautar isso numa chapa presidencial, por exemplo, existe a demanda de mudar a forma do Estado, de mudar ou para uma democratização maior ou para qualquer outra coisa. A questão é que existe uma insatisfação com o modo como se faz política atualmente. E é uma sociedade que não foi ouvida e que, por isso, se esvaziou a política tanto nesse tempo. Bom, André, é o seguinte, antes do encerramento aqui, mudou algo no despertar, na conscientização do brasileiro depois de junho do ano passado? Eu acho que sim, eu acho que foi válida a manifestação do ano passado. Eu creio que as questões das manifestações adentraram as correntes sanguíneas da população. Eu acho que a população, muitos jovens, como foi dito aqui, nunca tinham enfrentado uma manifestação. Eu já comecei a fazer manifestação desde os meus idos de academia e de faculdade, onde eu parei minha faculdade por uma semana para protestar sobre um certo problema que aconteceu dentro de uma instituição de ensino. E eu creio que a população aprendeu, sim, com a manifestação e que terá resultados. O que eu peço mais é que os políticos escutem mais a sua base eleitoral e parem de coligações e conchavos, achando que vai ganhar as eleições na base das coligações e dos conchavos. Acho que está na hora de ouvir um pouco mais a população. Ok, pessoal, muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas desta noite. Nós estaremos de volta amanhã. Conversas Cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Tchau. 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 Tchau.